Breno, Supercopa MV Esporte e Futsal e hoje a União Santista venceu com o placar de 5 a 0 a equipe do Projeto Esporte Vida. Conta pra gente o que você achou dessa partida de hoje? E pra quem você vai dedicar esses dois gols de hoje? Qual o nome dela? Deve estar bem orgulhosa de você, né? E agora, com a expectativa para os próximos jogos, essa foi a primeira vitória da equipe da competição? A próxima é só ganhar a vitória e ganhar o campeonato. É isso aí, parabéns pela vitória de hoje, pelos gols e boa sorte no restante do campeonato.